Na realidade, o choque de gestão foi concebido pelo governador Aécio Neves no início do seu primeiro mandato com o objetivo de, em primeiro lugar, usando uma terminologia muito direta, colocar a casa em ordem, conseguir de fato que o Estado fosse administrado dentro dos seus recursos, do seu próprio orçamento, e ao mesmo tempo oferecesse resultados concretos à população. Na realidade, eu acredito que em Minas Gerais tivemos avanços em todas as áreas das políticas públicas, não só a organização do governo, que era o núcleo duro, digamos assim, do choque de gestão, gastar mais com o cidadão e menos com a máquina pública, obter mais eficiência dos serviços públicos, mas fundamentalmente pelo meio dos resultados que alcançamos nas diversas áreas de ação do governo. Na área da educação, na área da saúde, na área da segurança, na infraestrutura, em todas elas tivemos avanços muito efetivos. Eu gostaria de salientar, dentre todas, a educação. Nós conseguimos reequipar as escolas, nós conseguimos colocar nas escolas laboratórios, nós conseguimos avançar na questão da qualificação e remuneração dos professores e nós conseguimos, em razão disso, inclusive introduzindo as crianças com seis anos nas escolas, nós conseguimos positivamente resultados excepcionais do primeiro lugar no Brasil no ensino básico pelo IDEB, que é o índice do governo federal, a vitória consecutiva por sete anos nas Olimpíadas de Matemática, o reconhecimento do próprio sistema do Ministério da Educação, da questão relativa à capacidade de leitura dos alunos meninos em primeiro lugar. Então, tudo isso é muito positivo. As dificuldades que tem o Brasil para a entrega das obras, para a conclusão de projetos, para a melhoria dos seus resultados de políticas públicas, a meu juízo, decorre fundamentalmente da ausência exatamente nesses mecanismos mais modernos e eficazes da boa gestão pública. O que precisa para isso? Em primeiro lugar, tem a vir a vontade, a vontade política, a liderança. E no caso de Minas Gerais, tivemos com o governador Aécio durante os oito anos, dois mandatos, que eu dei consequência à vontade do líder máximo, já que estamos num regime presidencialista, de termos a aplicação dessa nova metodologia, digamos assim. Então, a vontade política é a primeira. Um ambiente favorável, que existe com o apoio do Executivo, reconhecimento daquelas forças mais relevantes da sociedade, a mobilização dos trabalhadores, dos servidores, a mobilização de empresários, das universidades. O governo federal não adotou, nos últimos anos, nenhuma metodologia que pudesse ser reconhecida como uma forma de melhorar a eficiência do governo. Na realidade, os governos, o governo federal não tem entregue resultados concretos à população. Então, é evidente que no momento que as diretrizes foram feitas sob orientação do senador Aécio, ele nos orientou e nos determinou desde o início que tivesse a grande preocupação, não só de apresentar políticas públicas criativas, corajosas, com foco nas pessoas, mas que, sobretudo, também tivesse a preocupação de já identificar a moldura para que essas políticas pudessem ser implementadas. E essa moldura é exatamente a administração gerencial, é a forma empreendedora de gestão, são esses mecanismos com base em resultados, melhoria da eficiência e de estímulo aos servidores, a meritocracia, por exemplo, ou seja, o reconhecimento do valor dos servidores de carreira, tudo isso faz parte de um conjunto de ações que, certamente, no caso da sua eleição, será implementado no governo federal. Será minha primeira experiência legislativa como parlamentar, caso eleito, mas tenho muita vontade de participar. Eu sou professor de direito, portanto conheço a dinâmica da elaboração das leis, o seu alcance, a sua repercussão na vida social, acredito que o meu conhecimento técnico, teórico e, ao mesmo tempo, a minha experiência durante tantos anos serviram ao governo de Minas e também ao governo federal e permitirá uma contribuição razoável para o nosso cenário.